Fala galera, estamos aqui de volta hoje para falar a respeito da batalha de engenharia de software. Fontinha, qual é essa batalha que a gente tem na engenharia de software? Cara, então é peso pesado o negócio aqui, né? Peso pesado, literalmente peso pesado. Temos aqui Roger Presman contra... Jan Somerville. Jan Somerville. Qual será o livro mais recomendado para concursos públicos na área de tecnologia? Vamos ver. Bom galera, nosso professor de engenharia de software aqui da Amplia, Gustavo Fontinha, estava comentando um pouquinho aqui qual era a preferência dele em relação a estudo para concursos públicos entre Roger Presman e Jan Somerville. Fala um pouquinho aí, Fontinha, qual dos livros aqui? Esses livros estão em edições meio velhinhas já. Essas edições estão um pouquinho passadas, estão aqui no nosso acervo. Essa biblioteca da Amplia aqui. Não que a gente não tenha versões mais novas, mas são digitais, que é muito mais prático de manusear. Cara, assim, sendo bem honesto, eu prefiro o Somerville. Por quê, cara? Primeiro golpe no Presman aqui. Eu acho que assim, primeiro, em teoria os livros têm conteúdos similares, são equivalentes, né? O Presman é um pouquinho maior, né? É o tipo dobro de páginas, né? Mas o conteúdo em si deles é quase nada mesmo, né? É equivalente, é bem equivalente. Vão falar de qualidade, vão falar de testes, vão falar de... Arquitetura, análise, projetos de sistemas, orientação a objetos. E assim, o Presman é um amigo prolixo, né? O Presman é aquele cara que exagera, não para de falar, não para de falar. Você perguntou, sei lá, onde é que é o restaurante tal, né? Aí aquele amigo fala horas e horas e horas, você só queria saber do restaurante. Aquela vez que eu fui no restaurante, um tempo atrás, né? O Somerville não, ele fala, vira direto. Ele é mais direto, cara. Legal. Então, acho que esse é o primeiro ponto que o Somerville ganha. Ele é mais direto no ponto. E uma outra questão. O Presman, ele tenta tudo trazer para um mesmo modelo. Então, se você pegar os diagramas do Presman, ele pega os diagramas que são originais, assim, dos artigos originais, ele recodifica para um modelo padrão dele. Então, você sempre vai ver a palavra concepção. Todo o diagrama do Pres vai começar por concepção. O Somerville, não. Ele pega, ah, vou pegar um modelo espiral. Ele vai pegar um modelo espiral que foi divulgado no artigo lá em 94, sei lá, 89, não lembro. Já há bastante tempo atrás. Há muito tempo. Então, assim, o Somerville, ele é mais direto e ele é mais fiel aos textos e não é tão prolixo. Legal. A gente estava falando antes de gravar, porque tem dois capítulos aqui, que são aqueles que vale a pena do aluno ler mesmo, cabo a rabo. Porque, assim, dificilmente alguém vai ler esses livros por inteiro, né? A gente nem recomenda que você estude por livros, assim. É sempre bom para tirar dúvida, né? Para bolar recurso em concursos públicos. Obrigatório. Obrigatório ter os livros, né? Agora, para estudar, estudar a fundo, tem dois capítulos aqui que realmente valem a pena. Fala aí um pouco sobre isso. Então, a parte de engenharia de requisitos, o Somerville, é muito boa, tá? Nesse livro aqui, você está colocando que você tem, nessa edição, são dois capítulos. São dois capítulos, seis e sete. Seis e sete. A gente talvez tenha mudado aí na edição mais nova, mas os capítulos do Somerville sobre engenharia de requisitos são excelentes. E são direto cobrados em prova, né? São diretos, cara. Tirados contra o C, contra o V do livro do Somerville. É, se você fizer a experiência de pegar tanto o nome do Presmo quanto o Somerville e jogar num site de concursos, em qualquer sistema de busca de questão, cara, vai aparecer pelo menos 50 questões. Pelo menos. Fora as questões que fazem referência ao livro, mas não botam o nome do autor. Eles copiam exatamente... Contra o C, contra o V, mas sem botar... Sem o nome do cara. Sem dar o mérito. Na Marinha cobravam lá, segundo o Presmo, a gente viu questão assim. Exatamente, direto. Direto. FCC cobra sim, Seu de Gran Rio já cobrou sim. A gente já falou aqui sobre livros do ML e eu não recomendei esses dois caras. Tem um livro que é User Guide pelos criadores do ML, Borja, Jacobson e Rambô, que são muito mais cobrados em concurso público, né? Mas tem questão que os caras tiram daqui também. Tiram daqui. O negócio nada a ver. Não tem no Borja, Jacobson e Rambô, mas os caras falam a respeito de alguns assuntos que estão aqui. Mas mesmo assim a gente não recomenda, porque pode até confundir a cabeça do aluno, né? Com certeza, com certeza. E assim, eu individualmente, quando a gente pega cada tema que você tem aqui, por exemplo, configuração de software, você vai ter um livro que é só de configuração de software fora esses dois, tá? O próprio Git oferece de graça um livro de configuração de software que você pode baixar e usar à vontade, assim. Tem um conteúdo tão bom, só que ele é focado em configuração de software. Engenharia de requisitos. Você procurar, tem um livro, tem um livro lá do Guilherme Simões, que fala só sobre engenharia de software. Então, o livro, ele só trata aquele tema. O livro, assim, é até melhor de tratar, né? O livro não é tão grande, não é tão pesado. Você consegue ter ele na mochila sem dar dor nas costas, né, cara? Então, assim, esses livros são como se fossem a Almaná que abriu, né? Não sei se todo mundo conhece a Almaná que abriu, mas... É da tua época, eu também não sei o que é esse, não. Mas, assim, é uma bíblia, é a bíblia. É a bíblia, né, cara? Tem todos os assuntos aqui. É um livro excelente, assim, são livros que não são muito baratos, então, assim, a aquisição deles é com parcimônia, mas são livros excelentes. E voltando ao que o Filipe falou de recursos, um dia que se você precisa montar um recurso, você tem que estar embasado em algum autor renomado. Não dá pra pegar, inclusive, no meu material. Não dá pra falar, olha, no material do Fontinha, fala aí. Se você gostar do Fontinha, no material da Amplia, página 57. Não pode. Não vai passar. Não vai passar. Tem que ser esse cara aqui. Legal, bacana. Então, na batalha aqui, tô vendo que o Roger Presley tomou uma surra. Eu acho que sim. Nosso campeão. E o Samir Bill. Valeu, galera. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.